A Nintendo agiu judicialmente contra o emulador Yuzu, do Nintendo Switch, alegando facilitação de pirataria. Emuladores são programas que simulam aparelhos como videogames e dispositivos como computadores e celulares. A decisão de processar a Tropic Haze, produtora do emulador, veio após a descoberta de que a empresa estava lucrando com o financiamento coletivo do programa, oferecendo aos financiadores versões antecipadas atualizadas do programa, compatíveis com lançamentos da Nintendo. De acordo com a Nintendo, o Yuzu foi responsável pela reprodução de mais de 1 milhão de cópias do seu principal lançamento em 2023, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Os desenvolvedores concordaram em retirar o emulador do ar e pagar 2,4 milhões de dólares de indenização a Nintendo. Os devs se comprometeram a abandonar completamente o projeto e qualquer quebra de segurança relacionadas aos sistemas da Nintendo. Eles também devem apagar todo o conteúdo relacionado ao emulador e transferir o domínio do site do projeto para a Nintendo. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário.